A minha primeira vez? Xiii! Já faz muito tempo. Mas marcou. Se marcou. Mas aí, já viu, né? Você quer partir para a aventura, conhecer coisas novas? Eu devo ter conhecido pelo menos uns dez. Mas não deu certo com nenhum deles, não. Sabe o que eu fiz? Voltei para o que eu usei pela primeira vez. Agora, sosseguei. Tô legal.